E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vou fazer um vídeo aqui hoje sobre foco e prudência. Em meus pensamentos, a gente precisa alinhar isso tudo. Foco e prudência. Se a gente não alinhar foco com prudência, alguma coisa se dissipa no caminho. Não tem jeito. E o seu prêmio que você tanto almeja, perde toda a importância quando não tem prudência. Vamos tentar exemplificar, mas bem simples mesmo. Vou usar uma fala simples, cotidiana. Só para a gente tentar mistificar isso aqui. Não esquece que são os meus pensamentos. Cidadão lá. Um cidadão, ele tem uma esposa e alguns filhos. Não vamos colocar números de filhos. Ele tem alguns filhos, no plural. E ele pensa assim, eu pago aluguel. Eu não quero mais pagar aluguel, eu quero ter a minha casa. Só que a minha casa, eu vou ter, vou pagá-la em cinco anos. Ele poderia pagar em dez, quinze ou vinte, sei lá. Mas ele quer pagar em cinco. Nesse exemplo, ele vai trabalhar vinte e quatro horas por dia. Ele fala para a esposa. Eu vou trabalhar vinte e quatro horas por dia para ter a minha casa paga. Para ter a nossa casa paga. Para ter a casa dos nossos filhos paga. Ninguém mais vai morar de aluguel. Isso ele faz. Cinco anos ele trabalha loucamente, vinte e quatro horas ao dia. Não sabe nem o que é dormir. Quando ele está pensando em dormir, ele toma alguma medicação. Ou ele toma alguma coisa para deixar o acordado. Porém, ele não tem nem qualidade de vida fisiológica. Ele não tem nem qualidade de pensamento. Mas ele tem o foco. Certo? Sem a prudência. E vive loucamente, passando por cima de tudo e todos. Ele não sabe o que é colega de serviço. Ele não sabe o que é o seu chefe. Ele não sabe o que o seu chefe quer. Ele só quer trabalhar. Ele pensa assim que com o trabalho, ele tem o chefe na mão. Então, ele trabalha loucamente, mecanicamente. Tudo que ele faz é assim. Ele esquece também. Mais uma coisa muito importante. Ele esquece que tem família. Ele não vê se o seu filho teve febre. Se o seu filho está perdido em algum pensamento também. Se a sua esposa está bem, psicologicamente, harmoniosamente. Ele só quer trabalhar para comprar casa. Ele pensa assim. Não. Se eu comprar casa, está todo mundo protegido. Eu fiz a minha parte. Vive assim, totalmente ogro. Totalmente separado da realidade. Nesses cinco anos, egoistamente, ele não toma um café da manhã com seus filhos. Ele nem fala com seus filhos. Ele nem fala com a sua esposa. Ele só fala oi e tchau. Beleza. Vamos aí acreditar que ele conseguiu comprar essa casa. Nesses cinco anos. Ele conseguiu pagar essa casa em cinco anos. Será que se ela não for construída harmoniosamente. O restante da vida dele. Do filho dele. Dos filhos dele. E da esposa dele. Vai ter algum sentido ali? Tem vezes que você perde. O essencial da vida. Por um foco. Por um foco. Dissipado. E ninguém precisa. Mais do que aquele momento. Aquele momento que não vai voltar. Aquele momento de abraço. De harmonia. De carinho. Aí sim vai ter um sentido de construção. Desde o alicerce a última telha. Aí sim vai ter um sentido. Se nesses cinco a dez anos. Vocês pegarem. E tiveram o carinho. Junto com esse foco. O respeito. O respeito. De olha. A gente vai conseguir. A gente. Vamos vencer. Em Deus. Com calma. Vai dar tudo certo. Deus ele. Ele move montanhas. Só que antes de mover montanhas. Ele pensa muitas vezes. Quem é que está na montanha. Ele não sai passando por cima de tudo e todos. Tudo tem um porquê. Esse aqui é uma historinha que foi inventada aqui por mim. Para dar sentido ao foco. A gente tem que ter foco sim. Porém com prudência. Se a gente não tiver prudência. Nada faz sentido. Um outro. Vamos tentar exemplificar. Mais um pouquinho aqui. Quantas vezes. As pessoas estão. Com o foco de. Ser bem sucedida. De não perder o negócio. De. Entrar num grupo. Empresarial. De ser. O coadjuvante da vez. A referência. Quantas vezes. Para isso. As pessoas. Se mutila. Toma medicamentos. Fica acordado. Toma medicamento. Para. Não. Ter o déficit de atenção. Certo. E eles vão lá. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Eu vou ser bem sucedido. Quantas. Nossa. Quantas vezes. Você ouviu. Fala que a gente. Viveremos aqui. Junto com robôs. Será que a gente. Não é o robô. A gente não está se tornando. Esses robôs. Que a gente falou. Aí a gente olha lá. O fulano pegou. Conseguiu tudo que almeja. Eu sou empresário. O grande da galáxias. Aqui eu estou com. As minhas casas. Os meus carros. As minhas empregadas. Os meus empregados. Todo mundo. Respeitando. As minhas regras. Eu comando tudo. Tudo é muito transitório. Não esqueça disso. Aquele lá que toma o remedinho. Lá para ficar. Acordado. Para não ter o déficit de atenção. Tudo é muito transitório. Toda essa química. Ela é transitória. Uma hora ela tem que sair. Não vai viver a vida inteira. Essa realidade. Tudo tem um custo. Para você conseguir muitas vezes. O que você almeja. Sem você perceber. Você passa por cima de todos também. Passa por cima dos seus empregados. das pessoas que você nem dá importância. Porque a maior importância é você. Mas você também é transitório. A cada dia você morre um pouco. A cada dia você desfalece um pouco. A sua musculatura vai indo embora. A sua parte bonita vai indo embora. Para tudo, 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 tudo. Não tem jeito. Então a gente antes de. Ter foco. Indisciplinado. Temos que aprender a respeitar mais o próximo. Se a gente não respeitar o próximo. Não adianta nada. Foco? Opa. Por que não? Vou conseguir. Vou comprar que nem eu falei. Tal coisa. Vou ser o bem sucedido na empresa. Mas eu vou estudar. Eu não vou passar por cima. Se não for para ser de você isso. Não vai ser. Não tem como ser. Se não for para ser seu. Não vai ser. Deus ele não vai te dar. Não tem jeito. Outros seres podem até te dar. Mas Deus não vai te dar. Não vai ter jeito. E quando Deus não te dá. Isso. Meu filho. Meu amigo. Meu colega. Não tem sentido algum. Vivo em briga. Raiva. Ódio. Desconfiança. Será que isso é bom? É isso aí. Aqui ficam meus pensamentos. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí. E aí.